Delegado Ursula Maceno, senhora vereadora professora Daniela, quero em seu nome cumprimentar todos os demais pares, cumprimentar aqui o trabalho da TV Câmara, parabenizar pelo belíssimo trabalho que vem colocando aí à disposição das nossas redes sociais, dizendo que hoje sim, essa casa tem aí pessoas preparadas para estarem divulgando o trabalho dos nobres EDIs, então parabéns. Quero cumprimentar também toda a população aqui presente nessa casa, dizer que seja sempre todos bem-vindos para que possa acompanhar os trabalhos dessa casa. Esse nosso requerimento, vereador Marcos Rezende, logicamente que nós já temos nessa casa, uma indicação de um projeto de nossa autoria que nós indicamos ao prefeito Daniel Alonso e ele encaminhou para essa casa a nossa indicação do projeto Eco Pontos, que visa justamente colocar aí na nossa cidade alguns pontos de coletas e descarte também desse material que nós entendemos que são reaproveitáveis. A lei já foi aprovada, já faz alguns meses e infelizmente, infelizmente nós não conhecemos nenhum ecoponto aqui na nossa cidade. Trabalhamos em nossa campanha, em divulgar a nossa propositura, o vereador Zé Luiz também teve um trabalho também de divulgação nesse sentido da criação dos ecopontos. E recentemente também, esse vereador protocolou na casa, o vereador Marcos Custódio, um projeto onde que obriga aos loteadores, aos empreendedores ao lançarem novos empreendimentos, doutor Nardi, que já saia dali, já nasça ali, já uma coleta seletiva dentro desse empreendimento. É um projeto de nossa autoria, já tendo uma colaboração do empreendedor, do loteador, da pessoa que vai fazer o empreendimento, já vai ter ali o ponto de coleta desse material. Então, esse é o trabalho do vereador, não é por falta de lei, não é por falta de indicação, não é por falta de projeto. Então, nós temos, essa casa tem feito aí um brilhante trabalho, votando projetos realmente de interesse aí à nossa população, de interesse à geração de emprego, principalmente a geração de emprego. O nosso lixo, o nosso lixo não é lixo. O nosso lixo é riqueza e matéria orgânica, que separados e devolvido à indústria, além de gerar riquezas, gera fonte de trabalho, são pessoas que realmente sobrevivem e vivem dessa grande riqueza. Então, eu peço aqui o apoio dos senhores. Alguma parte, doutor Nardi? Se lhe se permitir. A vontade. Parabenizá-lo, é claro, pelo requerimento e simplesmente dizer o seguinte, eu fiz um requerimento aqui sobre uma coisa mais ampla, que é a legislação que existe sobre destinação de resíduos sólidos, que precisa ser implantado. É claro, isso tem um custo, tem uma magnitude maior. O que eu quero colocar, e Vossa Silência atinge bem, é que o fato de, se não se pode ter hoje a destinação dos resíduos sólidos com reciclagem num projeto mais amplo, mas que isso não eniba o executivo a começar a colocar, fazer essa reciclagem em EMEIs, em EMEFs, em escolas, ou pegar algumas instituições para que isso aconteça, porque senão, Vossa Silência tem toda razão. Essa casa aqui é muito rica em produção de requerimentos dessa natureza. Mas a gente não vê acontecer nem o mais simples, como o Vossa Silência está colocando. É isso que eu diria. É claro, tem que ter um plano maior, tem que implantar, tudo bem. Mas vamos começar também a pensar em pequenas coisas que o conjunto se torna num bom produto. Perdão pelo tempo que lhe tomei. Obrigado aí pela sua colaboração e houve também já uma iniciação pela construtora Menin, que já tem um compromisso de entregar o próximo seu empreendimento já com ecopontos. Justamente nós temos que começar pela lição de casa. Então, acho que os moradores, a dona da residência, ela faz a sua coleta, ela faz a sua separação desse material e já tem um local para que ela possa ir lá e depositar esse material. Logicamente, depois as cooperativas, as empresas que ganharem futuras licitações vão lá fazer essa coleta. Peço aí o apoio dos demais pares e espero que o nosso município possa realmente colocar em prática e beneficiar realmente a geração de emprego da nossa cidade e a matéria-prima reutilizada e a nossa indústria.